Salve fiel, torcida! Chegamos para aquele vídeo mais aguardado, mais esperado. Vamos falar da Duda Sampaio, hein? O Corinthians está firme e forte aí no mercado da bola do nosso futebol feminino, hein? Esse vídeo vai merecer muitos likes, viu? Deixa seu like aí que a informação é boa, a informação que o torcedor vai ficar feliz demais, o torcedor que está aguardando aí, ansiosos e ansiosas, né? Para esse anúncio do Corinthians da contratação da meio campista Duda Sampaio. Então, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Vamos logo que essa informação, ela me deixou muito feliz, muito contente, muito empolgado e eu tenho que passar para vocês também, né? O Corinthians que vem há alguns dias aí negociando com a Duda Sampaio, agora chegou o final de tudo, né? O resumo de toda essa negociação. O Corinthians está a detalhes, a detalhes para anunciar a nossa nova meio campista. Trata-se da Duda Sampaio, destaque do América Mineiro, do Internacional, Seleção Brasileira. Tem muitos torcedores já falando, pô, a camisa 10 da seleção tem que ser a Duda Sampaio. A mulher joga bola demais. Então, essa informação de hoje, a gente vai trazer aqui, ao desenvolver alguns pensamentos, alguns raciocínios aqui, referente a Duda Sampaio. Claro que você vai deixar no seu comentário também, né? A sua opinião, né? A sua empolgação referente a Duda Sampaio. Mas deixa o like também, né, Fiel? Uma contratação desse quilate para a nossa equipe, para o nosso futebol feminino também. Tem que ter like no canal, né? A gente está sempre falando aqui. E eu vou falar bem a verdade para vocês, tá? Que ela seja muito bem-vinda e brilhe muito com a nossa camisa alvinegra aí. Faça uma dupla Casanote. Quando o Arthur Elias quer dizer que ele dá uma revezada ali, temos qualidade também entre a Zanote, entre a Duda Sampaio. Mas eu sei, né, que na humildade, né, quando eu trago uma informação ou outra aqui, que não é minha, né, eu sou, né, eu venho aqui, tenho que dar os créditos aqui, né, por questões éticas de trabalho e respeito também a quem passou a informação de primeira mão, né? A gente sempre busca fazer isso aqui quando a informação não chega a mim. Mas da Duda Sampaio, da Duda Sampaio, eu vou dar os créditos a mim mesmo, tá? E eu vou explicar para vocês porque eu vou dar os créditos a mim mesmo, né? Porque a Duda Sampaio foi o primeiro canal aqui no YouTube, eu acho que um único, em páginas e tudo, em falar da jogadora, das possibilidades da Duda Sampaio jogar com a camisa do Corinthians. E eu vou deixar para vocês no card esse vídeo. Vocês vão ver o tempo foi, quanto tempo faz que eu falei da Duda Sampaio de ter possibilidades do Corinthians contratar a jogadora, tá? Eu vou deixar em cima no card, depois você clica aí no card, dá uma acompanhada lá. Há dois meses atrás ainda estava rolando o Campeonato Gaúcho, né, que o Inter foi vice-campeã, né, perdeu o Grenal. Pô, a gente já tinha recém chego aí a Milene Fernandes ao Corinthians também, o retorno dela. Então eu vou ter que dar créditos para mim, né, que se eu esperar alguma página grande, alguma coisa, me falar, ó, créditos dessa informação é o Alvinegro Paulista SCCP. Eu acho que a galera não vai dar isso, né, porque páginas grandes tem vez, né, que eles dão um crédito lá, tem gente que pensa, pô, a galera vai despertar curiosidade, ô, quem é esse canal? Vou lá ver, o cara trouxe a informação, aí a galera vem conhecer, tem alguns que pensam assim, né, tem uma mente pequena ainda, né, nesse meio da internet aí, né, diferente de mim, né? Então eu vou ser obrigado a dar os créditos para mim mesmo. Vou deixar o card aí, vocês assistam o vídeo, tem lá quatro, cinco minutos, seis minutos de vídeo, vejam lá o que eu disse referente a Duda Sampaio, tá, e vê também o tempo do vídeo, né? Há dois meses atrás eu vim com essa informação aqui nesse canal, falei, ó, tem possibilidades, né, a jogadora se destacou, né, toda boa jogadora, toda jogadora que se destaca no cenário nacional, o Corinthians está de olho. A Cris Gambaré, a direção do Corinthians no futebol feminino, é um espetáculo, né, junto com a comissão técnica do Arthur Elias. Então, rapaziada, agora, sabe o que nos resta como torcedores do Corinthians? É só aguardar o popular anúncio oficial, que eu sempre falo aqui nesse canal, eu não venho aqui para anunciar jogador, né, jogadoras, né, quem anuncia é o Corinthians. A gente vem aqui para trazer as informações, né, como está a situação de negociação, se vem ou não vem. Então, chegou até a mim, que está por detalhes, né, para o Corinthians anunciar também a contratação da Duda Sampaio, né, na minha humilde opinião, eu tenho certeza de muitos torcedores do Corinthians, corintianos e corintianas também, é uma estupenda a contratação para a nossa equipe, né, já que esperamos ter uma equipe, vamos ter uma equipe muito mais qualificada, muito mais qualidade, uma equipe muito mais forte, né, grandes peças de reposição para o Arthur Elias também, na temporada 23, será uma temporada bem apertada também, por conta da Copa do Mundo de Futebol Feminino, né, a gente tendo que disputar a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América, o Campeonato Paulista, então, nosso elenco está ficando recheado de grandes jogadoras, né, só que, claro, também, sempre, quando eu estou gravando o vídeo, né, a gente tem uma dinâmica, né, a gente grava um dia antes para editar, aquele negócio todo, e algumas informações, tem vez que acontece, né, uma jogadora, outra jogadora deixa o Corinthians e tal, aquele negócio todo, a gente vem, faz outro conteúdo, faz outro vídeo, faz uma live, a gente está sempre informando aqui, trocando aquela ideia com vocês, né, mas o vídeo de hoje é para já aliviar, né, aqueles torcedores alvinegros corintianos, corais sãoizinhos alvinegros, né, que a Duda Sampaio praticamente é jogadora do Corinthians, né, a gente só não vai cravar aqui, que eu não vou cravar aqui, porque quem anuncia é o Corinthians, não tem como eu vir anunciar a jogadora na frente do Corinthians, né, mas o Corinthians vai estar fazendo isso logo menos aí, o torcedor também já se acalmar, falar, opa, agora vai, a mulher chegou, a Duda Sampaio chegou, né, espetacular jogadora, tá, então esse vídeo foi curto, foi rápido e rasteiro e ligeiro, para deixar o torcedor já feliz da vida, né, com essa informação de hoje aqui do canal, mas vou ter que falar de novo, pô, chegou até o final do vídeo, não deixou seu like ainda, pô, mano, aí fica difícil, né, Fiel, aí fica difícil, meu, ajuda a nós, pô, deixa o like, é de graça, não vai cair o seu dedinho, é só clicar, pum, like, pô, se você não é inscrito, é uma inscrita, pô, Fernando, não conhecia o seu canal, você só fala de futebol feminino, só de futebol feminino, olha o botãozinho vermelho aí embaixo, inscreva-se, é de graça também, vem sempre falar com a gente aqui de futebol feminino, em vídeos e lives, compartilhe também, aquele grupo do WhatsApp lá, e aquele grupo do WhatsApp, já manda esse vídeo para geral, o Facebook, lança lá também, no Instagram, no Twitter, se você tiver, é claro, a essas mídias sociais, sou motoqueiro fantasma aqui, mas tá tudo certo, então, rapaziada, ajuda a nós, fortalece aí, vocês ajudam demais o crescimento do nosso humilde canal aqui, a gente está sempre falando do nosso futebol feminino, a categoria mais amada também do nosso esporte clube Corinthians Paulista, então só agradeço de coração a todos que vão acompanhar esse vídeo, eu vou dar novamente um Feliz Natal, porque eu já fiz um vídeo, talvez quem assistiu um vídeo de lá, não assistiu daqui, quem está assistindo daqui, não assistiu de lá, então quero desejar a todos, nesse final de vídeo, um Feliz Natal, para você, torcedor corintiano e corintiana, com a sua família, saúde, paz, e eu aguardo vocês aqui, vamos continuar falando do nosso futebol feminino, da nossa modalidade, tamo junto, um abraço, Duda Sampaio, é do Corinthians, né? É do Corinthians, né?